Olha, infelizmente hoje, um pouquinho antes do almoço, uma pessoa morreu vítima de um acidente na Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes. Acidente grave envolvendo uma moto Titã e uma caminhonata Hilux na Avenida Arthur Thomas, próximo à rua Sorocaba. Tenente Manuel, a vítima está em estado gravíssimo. Sim, a vítima está grave, está sendo atendida pelo médico. Foi necessário o auxílio do médico no local da ocorrência, tendo em vista a gravidade do acidente, os ferimentos causados na vítima. Então, foi necessária a intervenção do médico no local, está sendo atendida agora no interior da ambulância. As informações é de que o motociclista seguia pela Arthur Thomas sentido Tiradentes, quando a caminhonata Hilux entrou na contramão, tentando fazer uma conversão aqui em sentido a 445? Essa informação não posso confirmar, não foi coletada nenhuma informação por parte do corpo de bombeiros no local, apenas efetuado o atendimento e retirada da vítima do local. Foi pedido também o apoio aqui da Polícia Militar, porque a população estava bastante revoltosa. Exatamente, não só por isso, havia uma via perigosa, tem que sinalizar o local, a população tem que, acima de tudo, respeitar a autoridade no local, a polícia e a sinalização de trânsito, porque é uma via perigosa e é necessária toda a atenção. Eu estava parado no acostamento, esperando o trânsito passar, olhando o retrovisor para mim virar. Quando passou todo mundo, eu entrei, fazer a conversão, não vi, acho que deu ponto cego ou qualquer coisa assim, só ouvi a batida, só, não vi nada. Eu estava parado do lado direito no acostamento, esperei todo mundo passar. Quando passou todo mundo, eu entrei. Não sei, não posso falar que o motoqueiro vinha muito correndo, não, não sei. Inclusive, ele freou, caiu antes de bater. Testemunhas que estavam aqui no local disseram que o senhor vinha pela Avenida Sorocaba e acabou entrando um trechinho na contramão da Arthur Thomas para fazer a conversão. Não foi uma mentira, alguém pode ver que eu estava parado ali e entrei. Eu estava parado, não, não é verdade. O senhor, o que aconteceu? Eu estava parado aqui com o meu carro, estava prestando serviço, o meu pneu furou. Quando eu saí daqui, eu vi, eu vi que quando eu estava, eu entra na Arthur Thomas, eu vi ele saindo de lá, certo? Vim, não senti, não vi ele saindo, mas eu vi ele descendo aqui. E quando eu só vi a pancada aqui, o rapaz entrou embaixo do caminhão, da caminhonete da Hilux. E quando ele desceu, para ver o que tinha acontecido, ele arrancou com a ré e terminou de passar em cima do cara ainda. Eu ainda gritei para os caras, para, manda ele parar, manda ele parar. E os caras, ele terminou de passar em cima do cara ainda. Então, essa história que o senhor João, que estava conduzindo a caminhonete, contou que ele estava guardando aqui, do lado direito da pista, é mentirosa, né? Mentira, mentira. Tem um monte de testemunha aqui, viu ele cruzando, certo? Ele descendo a Arthur Thomas aqui, esse pedaço na contramão. Ah, um pedacinho, mais um pedacinho, acaba matando um cidadão de bem, um pai de família, certo? Ele vinha pela rua Solocaba, então, e desceu a Arthur Thomas na contramão para pegar o retorno. Exato, exato. Ele desceu, cruzou aqui a Arthur Thomas na contramão, e quando o rapaz veio de cheio, bateu na caminhonete dele. O rapaz ficou debaixo da caminhoneta, inclusive vocês disseram que o motorista da caminhoneta, quando foi da ré, ainda passou mais por cima do rapaz. Exato. Quando a gente desceu, minha esposa está aqui, ela técnica de enfermagem, eu falei, corre lá, vê se aconteceu alguma coisa que é grave. E na hora que ele desceu, ele entrou de novo na caminhonete, arrancou com a ré, terminou de passar em cima do rapaz. Rapaz, olha, tem umas imagens lá, de um posto de combustíveis bem em frente ao local onde esse acidente com vítima fatal aconteceu. Inclusive a família, eu gravei de novo uma entrevista com o motorista da caminhonete agora à tarde, lá no 2º Distrito Policial, a família estava lá. A gente até pegou essas imagens, só que não conseguimos abrir aqui na TV, e os familiares estão trazendo de novo essas imagens para a gente, para a gente colocar no ar e não cometer nenhuma injustiça. E não falar que o motorista da caminhonete estava errado, se ele não estava. O que importa para nós aqui é o fato, é colocar a matéria no ar e explicar o que aconteceu, para evitar que outros acidentes graves venham a acontecer no mesmo local. Não estou aqui para julgar o motorista da caminhonete, não estou aqui para julgar o coitado do rapaz que perdeu a vida de forma alguma. Estamos aqui para noticiar e colocar as informações no ar, da forma que realmente aconteceu, sem julgar ninguém. Bem, nesse caso aí, estou aguardando, nós estamos aguardando os familiares chegarem aqui na TV Trabalho com essas imagens. A matéria eu já gravei, é só para cobrir, eu não consegui ver as imagens, e daí a gente vai analisar junto com vocês aí de casa. Para daí, na sequência, ter uma posição do que de fato aconteceu nesse acidente hoje no Jardim Bandeirantes. Até o delegado Alguacir Antônio Ramos, delegado da Delegacia de Trânsito, está analisando essas imagens, ou vai ouvir aí amanhã algumas testemunhas, vai fazer todo um trabalho de investigação para saber o que de fato aconteceu. Daqui a pouco, então, mais detalhes sobre esse acidente que terminou em morte, hoje lá no Jardim Bandeirantes. Obrigado.